O que eu acho interessante, o que é mais legal nessa história é como a imprensa trabalha como uma assessoria de imprensa do Lula. A imprensa brasileira é uma assessoria de imprensa do Lula. É igual. É a mesma coisa. Se eu fosse postar foto de Bolsonaro em manifestação com multidão, eu não ia ter nem tempo de trabalhar. Porque todo dia, todo dia, dezembro de milhares de lugares cheios. Se eu fosse fazer, eu não ia ter meu Twitter. Se eu fosse fazer o que o Guga fez, eu ia ter meu Twitter agora. Eu quero saber o seguinte. Se o Bolsonaro tivesse feito manipulação de imagem, se o UOL, se o G1, se a imprensa, que chama todo mundo que as mentiras que eles fazem sobre o Bolsonaro, de eles chamam de passapano, todo mundo que faz isso, eles chamam de passapano. Se nós tivéssemos feito isso, nós que desmentimos as mentiras da imprensa contra o presidente, se isso seria aceitável, seria erro técnico,